Eu sou o Roberto Vitorino, atual presidente da nossa Rádio Rio de Janeiro e a nossa mensagem é em nome de todos os funcionários e todos os voluntários da nossa instituição. Nós queremos desejar a todos vocês que nos assistem, que compartilham conosco da nossa Rádio Rio de Janeiro, da nossa programação, dos nossos eventos, a nossa mensagem do Natal, essa data que se aproxima, tão importante para a humanidade em que nós comemoramos a vinda de Jesus ao nosso planeta. Jesus, o nosso maior mestre, o nosso modelo e guia, aquele que veio nos ensinar a lição do amor. Então que a nossa mensagem seja esta mensagem de Jesus, do amor e da humildade, que são os grandes desafios para todos nós, para que possamos estar cada vez mais unidos na verdadeira fraternidade e que este Natal se repita todos os dias daqui para frente. Com muito amor, com muita paz. Nesse nosso final de ano, os nossos votos de boas festas da nossa Fundação Cristã Espírita Paulo de Tarso, da nossa Rádio Rio de Janeiro, de todos nós que aqui convivemos, para que todos vocês tenham um Feliz Natal e um Ano Novo, com muita esperança, com muita paz e com muita luz. Jesus nos abençoe a todos.